Eu sei, dá medo de contratar. Quer ver? Quer ver como eu leio a sua mente? Fábio, e se eu contratar e o cara levar os meus clientes? Eu vou treinar o cara e o cara vai embora os meus clientes. Com todo conhecimento, um bando de ingrato. Eu treino e eles vão embora. Sim ou não? Gestão de pessoas é você entender que contratar é um investimento dos mais importantes em prol do teu negócio. Você só sai de férias se você tiver gente trabalhando pra você. Sua empresa só cresce de verdade. Você só consegue fechar. Você só consegue ter um faturamento de 500 mil, 600 mil com pessoas. A poloar só é o tamanho que é por causa de pessoas. Concordam? Sim ou não? Você quer sair de férias com a sua esposa? Ir pro Nordeste, comer camarão e ficar tranquilão lá? Você tem que ter pessoas trabalhando com você. Eu perguntei aqui a Mônica. Eu perguntei o Gabriel. Eu perguntei o Aurélio. Tem gente que até pergunta qual é a fórmula do Aurélio. O Aurélio tá mais tempo nos eventos do que dentro da própria empresa. Como é que ele faz esse negócio desse? Ok, com organização, com processo, com pessoas. Tem pessoas hoje. Talvez essa não fosse a realidade dele antes. Talvez antes ele ia no evento, a empresa não tava faturando. Contratar pessoas é um investimento no seu negócio. motivar pessoas, treinar pessoas. Você quer estar pessoalmente comigo no próximo Congresso Nacional de Climatização? Se houve um sim, escreve aqui embaixo nos comentários Congresso, que eu vou te mandar todos os detalhes pra você pegar o seu ingresso.